Essa daqui é demais! Só, só! Vem, faz comigo o que bem quer E essa é pra matar a saudade! Vamos no clima, sim, vai! Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já estou na sua Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já estou na sua Posso quando você me abraçar Minha doce paixão Gosto desse teu gemido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Enlouquecer Você me faz amor Enlouquecer Você me faz amor Enlouquecer Eu vivi em todo esse tempo Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividir contigo Dividir contigo Minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Superei De você Minha outra metade Eu não vou deixar de mim Eu não vou deixar de mim Eu não vou deixar de mim E sair de mim Olha o que eu sinto Olha o que eu sinto É amor É amor em mim Metade de mim Metade de mim Metade de mim Irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Sem você Sem você Me falecer Sozinha Eu não vou deixar de sair de mim Olha o que houve entre nós dois Não é o fim Eu não vou deixar de sair de mim Olha o que eu sinto É amor É amor Amor em mim Metade de mim Eu não vou deixar de sair de mim Essa é a minha filha Sem você Não é o que eu sinto O que eu sinto É amor O que eu sinto É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Tem um amor É amor Ao ir É amor A amor Eu não vou deixar de sentir A CIDADE NO BRASIL